Não quero lhe falar, meu grande amor Das coisas que aprendi nos dias Olha essa segunda chance, Brasil Quero contar como eu vivi E tudo que aconteceu comigo Por isso, cuidado, meu bem Há perigo na esquina Eles venceram E o sinal está fechado pra nós Que somos jovens Você me pergunta pela minha paixão Digo que estou encantado com uma nova invenção Eu sei de tudo na ferida viva Do meu coração Os nossos ídolos ainda são os mesmos E as aparências não enganam, não Você diz que depois deles Não apareceu mais ninguém A minha dor é perceber Que apesar de termos feito Tudo, 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 tudo O que fizemos Nós ainda somos os mesmos E vivemos Como os nossos Nós somos os mesmos Nós somos os mesmos Digo que nós somos os mesmos